Oi lindezas e meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e para quem acompanha o Diário de Informa, ficou faltando, mostra para vocês como é que é ficar abaixo do balcão, abaixo da pia, o armário da cozinha, né? Várias pessoas perguntaram já Então, demorou um pouquinho porque o rapaz queria aplicar lá, fazer o armário no caso, né? Ele não teve disponibilidade de fazer antes de fevereiro e ele fez agora no iniciozinho de março e aí minha mãe gravou lá um pouquinho para vocês, eu vou mostrar como é que ficou, tá? Vou mostrar o antes e como ficou e eu espero que vocês gostem, ficou bem bonito, eu gostei bastante minha mãe está saltitando, feliz da vida, tá? Acompanhe o Diário de Reforma, assistam todos os vídeos que vocês vão ver a história lá da casa, desde o princípio, como é que é e como é que ficou e ficou maravilhoso, a gente decidiu colocar o armário de vidro porque ficava muito mais em conta e mais duradouro também, né? Em casa não tem criança, tem minha sobrinha que vai lá, né? Finais de semana, mas na criança comportada, então não tem risco de quebrar e o vidro que ele usou, um vidro bem resistente para o osso, sabe? Fizemos prateleira de vidro também, minha mãe filmou lá para vocês verem a cozinha ficou um encanto, lindezas? Eu espero que vocês me sigam lá no Instagram que é Cris Oliveira dos Santos e também curtam bastante o vídeo, comentem aqui o que é que vocês acharam, compartilhem, se inscrevam no canal do Tâncio Vermelho aqui embaixo, tá? E voltem sempre, lindezas, mais um sonho realizado Deus na frente de tudo, conseguimos terminar a cozinha, ainda falta muita coisa que ainda falta forrar a casa, tem muitos detalhes ainda que a gente quer arrumar, né? questão de iluminação, forrar a casa e quando a gente fizer, eu publico aqui para vocês verem o que a gente vai arrumar lá, tá bom? Mas por enquanto, vamos dar uma pausa, porque está tudo muito complicado agora de dinheiro, né? Não está fácil e a gente está imensamente feliz, tá bom? Assistam aí como é que ficou a cozinha, um antes e um depois, tá bom? Beijão, beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL